E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Marcelo, hoje eu vim dar meu acompanhamento sobre um produto chamado Maca Peruana com Boro, Maca Peruana com Boro, é esquisito né? O nome é meio esquisito, mas o que importa é o resultado né? Eu achei esquisito também, Maca Peruana com Boro, é isso mesmo, é isso mesmo, Maca Peruana com Boro Então assim, eu pesquisei bastante gente comprar esse produto aí pra saber se era verdade, se não era golpe Eu já tinha caído uns golpes aí, eu tinha comprado produto falsificado E eu falei, não, vou pesquisar bastante aí pra esse produto pra ver se ele realmente funciona né? Aí fui atrás, comecei a pesquisar e tal, e vi que o pessoal tava falando muito bem desse produto O pessoal falava muito bem que tava tendo resultado, que tava funcionando e tal E aí eu decidi comprar né, falei, vou comprar pra experimentar Até porque eles não garantiam de 90 dias, eu achei isso muito legal Porque hoje um produto, geralmente os produtos dão aí 30 dias de garantia, 15, 30 dias no máximo E esses não, eles o Maca Peruana, a Negra com Boro, ele te dá aí 90 dias de garantia Isso meus, 90 dias é muito interessante, isso é muito interessante mesmo Então assim pessoal, foi o que até me confortou, me senti mais confiante em comprar Porque, pô, 90 dias de garantia são 3 protes ali que eu comprei pra testar Mas eu vou comprar né cara, se não der resultado eu peço meu reembolso lá e pronto, acabou né? Simples assim, beleza Comprei lá no site né, pesquisei lá, comprei no site Aí comecei a tomar o produto ali, com um mês eu não senti muita diferença Um segundo mês eu comecei a sentir já que tava mais firme, já tava mais... Comecei a sentir bem o negócio, tava durando mais, eu durava ali 2, 3 minutos Comecei a durar uns 10 minutos, 15 Começou a melhorar, começou a melhorar, eu falei cara, esse produto é bom, vale a pena Aí no terceiro mês eu comecei a sentir bastante diferença Então no terceiro mês eu comecei a durar 15, 20 minutos Eu senti que eu podia gozar 2, 3 vezes, 4 vezes, tava firme Então coisa que não acontecia, ó, muito tempo cara, muito tempo Tava passando por vários problemas, o cara da mesma casa, isso aí falhando Tendo ejaculação precoce, então cara, era muito complicado, era muito complicado E esse produto comecei a tomar ele Achando que, sei lá, vou testar, né Só que antes de eu comprar eu pesquisei bastante na internet O pessoal viu o pessoal falando bem Mas também vi o pessoal falando mal também Algumas pessoas falando mal Aí eu fui atrás pra descobrir o que que tava acontecendo, né Falei, o que que é isso, o pessoal tá reclamando Aí o que a gente tinha comprado no Mercado Livre O que a gente tinha comprado na Americanas Grupo de Facebook, grupo de WhatsApp Cara, tem muita falsificação na internet Então toma muito cuidado Pra você não comprar um produto falsificado Que faça mal pra sua saúde Ou então você comprar um produto aí e não receber Então assim, pra te ajudar Eu vou deixar o link aqui embaixo Que é o link do site que eu comprei O site original do Marca Perona com Ouro O site que você vai receber a nota fiscal com garantia Numa embalagem discreta Achei muito legal essa embalagem discreta deles Aí eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês O verdadeiro Então assim pessoal, eles mandaram pra mim uma caixinha bem discretinha Que eu já joguei fora, senão eu ia mostrar pra vocês Eu moro em prédio É muito complicado quem mora em prédio Ou pra quem vai receber o produto na empresa Quem trabalha o dia todo fora Quem recebe o produto em algum lugar Assim, comércio, alguma coisa Ou pede pra alguma pessoa receber Então eu achei assim Bem legal porque a embalagem discreta Não vem nada escrito de nome do produto Não vem foto, não vem site Não vem nada Vem só o nome do remetente ali e tal E só, mas não Então eu achei bem legal isso aí Fiquei discreto, né? A gente quando compra um produto desse A gente não quer que ninguém saiba o que a gente tá comprando Então assim Fiquei bem feliz com isso Ele tava um pouco receoso, né? Putz, será que o porteiro vai ver? Vai ver lá nome do site Nome do produto? Eu falei, não Mas graças a Deus foi discretinho Eu procurei se ele tinha registro da Anvisa Ele tem lá Tem no potezinho dele Mas tem também no site Registro da Anvisa Tudo certinho Achei legal Ponto positivo Porque hoje em dia A gente tem que ver Se o negócio realmente é válido, né? Funciona de verdade Saber a composição que a gente tá tomando No produto, né? Pra ver se não vai ter efeito colateral Falando em efeito colateral Ele não tem efeito colateral, tá pessoal? Eu achei bem legal isso dele também Não tem nenhum efeito colateral Ele é 100% natural Ele é feito só com produtos naturais Achei interessante Isso é porque eu não senti nada Eu não senti nenhuma dor de cabeça Dor do estômago Nada, nada, nada Não tinha perda de apetite Não tinha nada disso aí Então assim Achei bem legal também Essa parte é que ele é natural O envio eu achei rápido, tá? Eu sou do estado de São Paulo Eu recebi em coisa de Acho que foi 10, 12 dias Recebi em 12 dias, tá? Mas eu vi também no site Que eles enviam pra todo lugar do Brasil Brasil todo, tá? Se você mora lá em Amapá Manaus, Roraima, Bahia Segurando o Sul Você vai receber mais ou menos Esse prazo de 10 a 15 dias Então eu achei legal Eu vi lá Balagem discreta Então é isso pessoal Espero ter ajudado de coração Com o meu vídeo, tá? Esse foi o meu depoimento do produto E se você for fazer o uso desse tratamento Eu recomendo que você faça aí No mínimo Três meses ou mais Pra você ter o resultado que você deseja, tá? Porque com um mês só Você não vai sentir muito efeito Você vai achar que o produto não funciona Mas não, ele é um tratamento Precisa respeitar Esse tempo de tratamento Pro corpo, organismo Aí se adaptar E fazer efeito, né? Como qualquer outro tratamento Precisa respeitar o tempo dele Então, esse é o meu conselho pra você Minha dica Se for fazer, faça três meses ou mais Pra que você realmente tenha o resultado E que você deseja Que realmente melhore a sua saúde Melhore a sua potência Melhore o seu casamento É isso que eu desejo Que melhore o seu casamento A sua vida E que Deus abençoe demais Tudo de bom pra você Espero ter ajudado de coração Com o meu depoimento Um forte abraço E até mais E até mais